Você sabia que a anseníase tem cura e a detecção precoce e a instituição do tratamento o mais cedo possível é fundamental para prevenir as suas complicações? Eu sou o doutor Walter Belda Jr., dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E no episódio de hoje do Mentes Curiosas, vou responder algumas curiosidades sobre a anseníase. Especificamente em relação à anseníase, quanto mais precoce for feito o diagnóstico ou a suspeita diagnóstico, mais cedo é introduzido a terapêutica específica e, consequentemente, as complicações que essa doença pode causar são praticamente eliminadas ou, no mínimo, reduzidas a um patamar muito baixo. Por isso, é importante o diagnóstico precoce, seja o médico de que especialidade for, e, em frente a uma lesão suspeita, pedir sempre a concorrência de um colega dermatologista para elucidar ou afastar a doença. A incidência de anseníase em relação ao sexo, ela não diferencia tanto homens, mulheres e também crianças. Incide menos na infância, mas, em relação ao sexo masculino e feminino, a incidência é praticamente igual. A incidência de anseníase, o acometimento de anseníase, ela depende muito do sistema imunológico específico de cada paciente. Mas, mesmo o paciente sendo acometido numa fase inicial, o próprio sistema imunológico pode destruir o bacilo e o indivíduo não evolui para a doença. Então, o indivíduo que tem baixa imunidade vai apresentar lesões extremamente agressivas. O indivíduo com uma imunidade bem estabelecida, o quadro tende a ser menos agressivo e menos mutilante. Pessoas portadoras de anseníase que foram tratadas adequadamente, são consideradas curadas e não transmitem mais a doença. A transmissão só ocorre se o indivíduo não realizar o tratamento ou o realizá-lo de maneira incorreta. Uma vez tratado, é considerado curado e não transmite mais. O tratamento se mantém há muitos anos. O que tem mudado são drogas alternativas no caso do indivíduo apresentar resistência ou intolerabilidade às drogas iniciais, que são pregonizadas pelo Ministério da Saúde. Antigamente, todo indivíduo que tinha um processo de pele, uma psoríase, uma micose, uma dermatite seborreica ou mesmo anseníase, era taxado de leproso. Era comum e esses pacientes portadores de anseníase serem totalmente afastados da sociedade. Isso não existe mais hoje, principalmente porque uma vez introduzida a medicação, um tratamento adequado por tempo suficiente, o indivíduo cura, o bacilo é eliminado e não transmite mais a doença. Então, a anseníase se caracteriza por acometimento através de um bacilo. Esse bacilo penetra na pele e o primeiro, a estrutura que ele acomete, são os nervos periféricos. E ele vai destruindo esses nervos, se não tratado. Em relação a isso, se o indivíduo não trata, essa doença não cura espontaneamente. Ela progride, a lesão nervosa aumenta, o indivíduo começa a ter perda de sensibilidade, tátil, térmica, dolorosa, fora as mutilações que a própria doença provoca, levando à malformação plantar, à presença de úlceras na planta dos pés, à destruição de nervos, à destruição da musculatura das mãos e assim sucessivamente. Em relação a anseníase, não existe vacina preventiva. É sempre procurar um dermatologista ou um clínico quando aparecer alguma lesão suspeita na pele. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo, mandem suas dúvidas, seus questionamentos, que entraremos em contato. E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tchau!